É de conhecimento de todos, o Bloco de Esquerda é contra esta forma legal, sublinhamos, legal da arrecadação de verbas por parte de entidades públicas, porque os resultados do investimento que se espera generoso está dependente do poder financeiro e da especulação imobiliária, por conseguinte perigosa, perigosíssima. Embora o Maia Imo seja um fundo de imobiliário fechado sob inscrição particular, a afirmação de que é diferente dos outros está, porém, sujeito às regras do mercado. Não é certo que a avaliação dos ativos no momento da sua constituição corresponda, até hoje, ao mesmo valor. Não se esqueça a responsabilidade contraída pelo município no cumprimento do serviço da dívida decorrente desta operação. Passaram dez anos após as altas expectativas do Executivo Camarário, quando este fundo foi apresentado a esta Assembleia, quando questionado pela oposição dos maus resultados acumulados, que estão vertidos nos encargos, principalmente nos últimos anos, obtínhamos como resposta que havia da mesma oposição um pessimismo exagerado. mantemos esse pessimismo. Há sinais perturbantes a nível global. Já em outubro de 2017, Schauble, ex-ministro alemão das Finanças, alertava para o risco de uma nova crise financeira. Recentemente, o 11 de setembro deste ano, os economistas Roubini e Rosa afirmam num artigo publicado no Financial Times que está a fermentar uma nova crise financeira e recessão global. Citamos. Como já estamos no barco desde 2008, respeitamos a aprovação por esta Assembleia do Maia Imo e como não pretendemos contribuir para o afundar, mas sim levá-lo ao Bom Porto, sem pôr em causa a nossa posição pública, o Bloco de Esquerda, neste ponto, vai optar pela abstenção.